Você pode me seguir Vai se decepcionar Eu buscando salvação Me distraio por todo lugar Carne, osso e coração E uns pés que insistem em tropeçar Pra você sou campeão Semideus que não pode falhar Se esperar muito de mim Cedo ou tarde Vai se decepcionar Eu rezo mais mil governarias Roco aos céus e agradeço mais um dia Minha música alimenta sua vida Eu pareço tão Mas se eu gaga, gaga, gaguejar Se eu cair vacilar Lembre-se, não é a mim Você deve adorar Eu pareço tão direito Mas às vezes posso te assustar Olo forte tem defeito Diludir até cegar E se eu peso de mau jeito Posso cair e capotar Se esperar muito de mim Cedo ou tarde Vai se decepcionar Eu quero mais mil governarias Roco aos céus e agradeço mais um dia Minha música alimenta sua vida Eu pareço até Mas se eu gaga, 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 gaguejar Se eu cair e eu vacilar Lembre-se, não é a mim que você Deve adorar Eu pareço tão direita Mas às vezes posso te assustar Olo forte tem defeito De iludir até cegar E se eu peso de mau jeito Posso cair e capotar Se esperar muito de mim Cedo ou tarde Vai se decepcionar Eu não sou perfeito assim Cedo ou tarde Vai se decepcionar Siga aquele que no fim Nunca vai te decepcionar Tchau Tchau Tchau